Já faz dois meses desde que vi o Hot Rod e voltei a Oakland para pintá-lo. Só nos resta um mês até estrearmos o carro. O que você está fazendo aí? Trabalhando? Oi, Wayne, como é que vai? Você me pegou no ato. É constrangedor. Eu estou bem, e você? Bem, eu estou ótimo. Então, bem-vindo a Oakland, Califórnia. Obrigado, obrigado. E cadê o carro? Ele está aqui, mas não pode vê-lo. Verdade? Nós só temos as partes. Quer ver? Essa é a estrutura? É a estrutura. Estamos dependendo de você para finalizar. É melhor eu trabalhar. Estas são algumas das peças. Este é o seu motor? Tudo bem. São algumas das miscelâneas que fazem seu carro funcionar. É muito legal. A parte traseira, alguns tubos, o sistema de escape. A traseira está limpa. É. Vamos evitar o tanque de combustível e a capa das rodas. Ah, sim. Olha para isso. Ah, este é o seu volante. Uau, é o volante. Isso. É uma beleza. É. E vocês fizeram isso aqui mesmo? Sim, meu filho David descascou tudo e nosso carpinteiro fez a borda em Nogueira entalhada a mão. Ficou lindo, não? É, está muito bom. É, muito bom. Este é o seu carro. Este é o seu chassi. E o corpo? O corpo bom? Este é o seu departamento. Então, se não quiser... Está na cabine? ...pintar essa coisa logo, não vai ter um carro. Então, está na hora de você se vestir. Esta é uma roupa que eu posso usar? Parece até homens de preto. Não sei o que há na pintura de um carro. Vai dar certo. Vai dar certo. Mas é o toque final que faz a diferença em qualquer fabricação. Perfeito. O que você vai colocar primeiro? Tá, vamos usar uma seladora. Aham. Eu vou me estudar nisso e estamos prontos. Hoje eu vou trabalhar com o Daryl, o pintor da empresa do Steve. Muito bem, vamos nessa. Beleza. Posso começar a fazer essa parte. Obrigado. Nós limpamos isso para garantir que tenha saído todas as substâncias e partículas de sujeira. Tudo isso já foi lavado. O Daryl fez isto de manhã. Está limpo. A preparação está pronta. Vamos limpar mais uma vez antes de pintar também. Meu pai me ensinou a pintar quando eu era criança. E ainda pinto alguns carros em nossa oficina hoje. Você pode brincar com isso, então. Certo. Tchauzinho. A primeira etapa de uma boa pintura é a preparação. Depois você aplica o selador e aí é de mão da base. Vamos fazer 20 minutos disso. Tudo bem. Depois vou dar uma limpada na pistola e vamos misturar. Tá. E você está pronto para ir assim? Tô. Que time vai avisar? Maravilha. Enquanto a demão da base está secando, vou ver o que o Steve está fazendo. Parece que ele está ajustando o design da barbatana que vamos colocar na traseira do carro. Deve ter meio centímetro. Vai ficar mais grosso do que isso. Pode ficar com quase um centímetro de espessura. Tá, senhor. Você quer que ele tenha substância, então é preciso que... Fique rebelde. Bom, parece aerodinâmico também. E é o que queremos que ele faça. Podemos fazer isso antes de você sair. Certo. Eu vou voltar para pintar. Tá bom. Muito bem. Vamos jogar a cor. Quando eu voltei para a Connecticut, criei uma cor personalizada para o Hot Rod. É um bonito verde escuro, semelhante ao verde usado nos carros de corrida do início dos anos 30. Por enquanto, vou ter que me satisfazer olhando os painéis do corpo. Porque preciso voltar para a oficina para finalizar o trabalho no Dupont. É um bonito verde escuro, semelhante ao 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 verde escuro. Obrigado.